Eu vou começar esse vídeo aqui de longe, porque eu não estou em condições de aparecer de frente. Porque eu tô muito bagunçada, gente. Acordei cedo hoje. Agora eu tô organizando as coisas aqui, ó. Minhas roupas. Arrumei ali, organizei a cozinha. Hoje é aniversário da minha sogra, eu tive que fazer uma sobremesa. Já tá ali no congelador. Ai, cansada. Eu tô falando baixinho assim porque o Messias tá dormindo. Eu tô com o chinelo dele. Agora eu vou passar um pano nessa casa, mais ou menos, porque a gente vai almoçar lá. E eu não quero deixar tudo bagunçado aqui, né? Então, vou mostrar pra vocês a sobremesa. Já tá aqui. Bom, veja a hora de comer. E aqui, ó. Limpei, organizei. Só tá aqui pra secar, né? E aqui, já limpei o fogão. Agora eu vou só dar uma passadinha de pano aqui, mais ou menos. Isso aqui é da minha sogra, eu tenho que pegar pra ela hoje. E aí, então, esperar o Messias acordar pra cuidar, né? Pra nós ir. Olha o que nós estiver indo, eu mostro pra vocês. Gente, eu cheguei aqui na casa da Marina. Vem aqui. Pera aí. Aqui o presente da minha sogra. É um relógio lindo. E eu tô invadindo a casa da Marina, sem ela saber. Tô entrando. Vem cá. Ah, nossa, gente. Deu um oi pra galera. Oi. R$10,00. Agora eu tô aqui arrumando minha unha. Com esse pé, parecendo um pão. Tava precisando, né, querida? Mais, né, minha filha? Foi minha torrida que vai entrar pro Senado. Vamos almoçar, né? Vamos almoçar, amor. Tá com parabéns, viu? Vamos almoçar, galera. Gente, já se passaram horas e agora eu tô aqui organizando a mesa. Vai ser bem simples. Vai ser só isso aqui mesmo. Vai pôr o bolo ali. Isso ali é as mesas pra as comidas. Tem comida aqui que já chegou. Aqui também. Ali também. Vai chegar mais comida que o povo vai trazer. E é isso. E aí, a hora que ela chegar, vai ser surpresa. Vou ter que recolher essa cadeira aqui, porque senão ela vai saber a hora que ela chegar. Se tá em cadeira, assim, vai vir tanta gente. Só os irmãos da célula. Agora ele vai ficar assim. Gente, até agora eu não tinha aparecido aqui, né? Mas é porque eu não tô em condição de ficar aparecendo no vídeo. Tô muito cheia. Sem maquiais, ficar inchado, cabelo cheio. Mas tudo certo. Do escuro aqui, ó. Tô esperando os meninos pra ir lá pegar comida. E agora é esperar, né? Pra poder organizar as comidas aqui e esperar ela chegar. Ah, vou mostrar o bolo pra vocês. Olha esse bolo, gente. Não vai dar pra ver, mas a hora que eu pular na mesa, eu mostro melhor pra vocês. E aqui tá cheio de coisa, ó. Refrigerante. Sobremesa que eu fiz. E é isso. A hora que eu pular, eu mostro pra vocês. Já tá tudo pronto. Aqui temos frango, molho. Aqui temos o quê? Estragonófito, casne. Ui! Só eu estrago nas coisas. Só eu estrago nas coisas. Estravada. Do lado de alface, aqui é... Rebolho. Isso aqui tem a perna, né? Arroz. Arroz. Feijão. Macarrão. Isso ali é uma torta de queijo, torta ali? Por quê? Porque isso nos manda... De burro. Não, é torta de legumes. Torta de legumes. E aqui são meus cunhados lindos, maravilhosos. E aqui o bolo, gente. Minha mãe não fez, tá? Pra quem quiser encomendar... 25. Sim. Você, nessa data querida... Muitas felicidades... Quantos anos querida... Parabéns pra você... Nessa data querida... Muitas felicidades... Quantos anos querida... Parabéns pra você... Muitas felicidades... Aplausos Aplausos Gente, deixa eu mostrar a situação desse pé aqui Olha, tanto que tá inchado nos pés Coloquei dentro da água pra ver se ameniza, mas vai não E dói, hein? Tá inchado Olha, dá pra ter uma ação Cadê? Tão inchado Gente, eu falei que eu ia mostrar a Laura que ela chegasse, pois tá aí, ó Comendo pãozinho entregar É isso mesmo A Karina comendo um pãozinho fitness Aí ela vai comer o pãozinho integral e taca a manteiga sem ser integral Ah, não tô nem aí não, irmã Só pra dar uma equilíbrio Com leite em ninho, que na verdade não é leite em ninho É só a lata É só a lata O leite que tá dentro é outro leite Mas tá tudo certo E a marca da Clebomba é patrocina a nossa Patrocina Gente, já é outro dia Lá na minha mãe não tinha mais nada que mostrar Depois eu só vim pra casa e não fiz mais nada Aí eu não achei nada interessante pra mostrar pra vocês Inclusive agora Ah, já acordei, já fui no médico, ó, já levei furada Fazendo exame de sangue, urina E é isso Fui lá 8 horas da manhã Fiz, voltei Agora eu tô aqui, ó Lavando Coloquei uns panos de chão pra bater aqui E a comida que eu vou fazer E pronto Tem mais nada pra mostrar Nada de interessante Acho que eu vou até encerrar o vídeo por aqui Porque senão O que que eu vou mostrar, né Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu like Se inscreve no canal Se tu não for inscrito ainda Compartilha com teus amigos E é isso Só meu cabelo Só o foar Então é isso Beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau